Música Durante a cerimônia de posse, estiveram presentes magistrados, ministros aposentados, juízes federais e advogados. O primeiro a discursar foi o ministro Humberto Martins, que depois de um ano deixa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal. Uma administração voltada ao jurisdicionado, voltada à cidadania. Procuramos, mesmo como corrigedor, travar o diálogo, o entendimento, o debate. Nós não somos uma corrigedoria para punir, mas para dialogar, para prevenir e para encontrar caminhos para melhor atendimento ao jurisdicionado brasileiro. O novo Corregedor-Geral da Justiça Federal prometeu fortalecer a conciliação para reduzir os números de processos em tramitação e desafogar o judiciário. Eu acho que a conciliação é a maneira de nós darmos vazão a esse grande número de processos, em que, segundo dados do CNJ, estão tramitando no Brasil 100 milhões de processos, para cada dois brasileiros ter um processo e nós somos 18 mil juízes. Nós estamos preparados para dar uma resposta à sociedade em prazo razoável. Então, com criatividade, eu pretendo implementar a cultura da conciliação. Natural de Florianópolis, o ministro Jorge Mussi formou-se em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e exerceu a advocacia antes de entrar na magistratura. Foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral e, posteriormente, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tornou-se ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2007. No STJ, o ministro exerce as funções de presidente da terceira sessão, da quinta turma e da comissão de documentação. Integra ainda a Corte Especial e o Conselho de Administração. O Corregedor-Geral da Justiça Federal tem, entre outras funções, a competência de realizar inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais, exercer a fiscalização e controle da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do Conselho da Justiça Federal. Hoje renovamos a esperança e renovamos os nossos trabalhos na expectativa de que o ministro Mussi possa trazer todo o seu conhecimento e vivência para contribuir com o aperfeiçoamento da Justiça Federal, assim como fizeram os seus antecessores, a exemplo do ministro Humberto Martins. No encerramento da solenidade, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, falou sobre os sete anos de dedicação do ministro Jorge Mussi no Tribunal da Cidadania. Sua grande liderança, sua habilidade nas relações pessoais e grande aptidão para atividades administrativas, a exemplo do magnífico trabalho realizado como presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, são certeza de grandes dias para a Justiça Federal brasileira. A Justiça Federal